Arnold Clássicos 2017, estou aqui com a campeã da categoria... Wellness acima de 1,68 Ana Bianco, e aí, o que você achou do campeonato em si, da colocação? Eu estou muito realizada porque o Arnold é um grande evento e era um sonho para mim estar aqui Então eu acompanhava de longe e ano passado eu na academia, eu pensei que estava vazia e esse ano estaria E esse ano estou aqui profetizando o que eu visualizei ano passado e eu estou assim, sem palavras para agradecer Foi um campeonato com uma preparação bem difícil por conta de problemas pessoais, mas eu superei e ganhei a bonequinha de ouro Já está pensando num próximo passo depois de sair daqui do ar? Sim, agora tem o paranaense e o brasileiro, que agora vai ser em junho e julho Depois, quem sabe, o sul-americano, né? Sim, sim Aí depois o sul-americano Você conta com o apoio de alguma empresa, patrocinadora? Sim, o que também é fundamental, a Midway, eles têm me patrocinado há quase um ano E assim, é um grande parceiro, é uma empresa que eu carrego no peito, tenho orgulho de carregar no peito Porque são produtos de qualidade, faz toda a diferença isso na preparação Muito bom! E Ana, suas redes sociais, Instagram, Facebook, o pessoal está te seguindo? Ana Bianco é o Rafi, é o meu Insta Ana Bianco vocês me encontram e o Face também, Ana Paula Bianco Para finalizar, vamos fazer uma apresentação do que o pessoal viu aqui no palco? Claro, com certeza Isso aí, obrigado! Obrigado pela entrevista Obrigada, eu que agradeço Valeu, pessoal!